Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Zuma, faço parte aqui da equipe do Mundo Tapoar. E hoje eu vim mostrar pra vocês os lançamentos da linha PB. A linha de armazenagem PB, ela deixa a sua dispensa linda e organizada. E agora a sua decoração favorita chega pra deixar a sua mesa com muito mais estilo. Eu vou começar mostrando aqui as tigelas Murano, que são da linha de Servi. A decoração PB, ela é muito fácil de combinar com outros itens, como de porcelana, de inox. Então ela traz bastante sofisticação pra mesa. Eu vou começar mostrando pra vocês o tamanho de cada uma delas e focando bem de pertinho na decoração. Essa daqui é a menorzinha de todas, de 200ml. E eu vou filmar bem de pertinho aí a decoração pra vocês verem. Ela tem esses poá aí, essas bolinhas na volta toda. Cada uma delas vem com uma decoração diferente, porém no mesmo estilo. Agora outro de Gela Murano, de 1,3 litro. Essa já tem outra decoração. A linha Murano é tanto pra você servir na mesa, quanto pra você levar na geladeira. De repente sobrou algum alimento ali, você pode levar elas na geladeira pra armazenar, tá gente? Então ela fica tanto ali linda na hora de servir e muito prática também pra você levar na geladeira pra você armazenar. Elas são empilháveis também. E esses dois tamanhos aqui são tamanhos ideais pra você servir pequenas porções. Esse outro tamanho é a de 2,5 litros. Vou girar aqui pra vocês verem a decoração. E vou filmar bem de pertinho também. Agora eu quero aproveitar também pra mostrar pra vocês a abertura e o fechamento dessas peças, tá? Você sempre inicia aqui pela aba. E é só você levantar a aba aqui, ó. Que ela sai, ela não tem a necessidade de você deslizar os dedos. Você levanta a aba, a tampa já sai. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês também aqui a parte de dentro da peça. Que ela é toda polida, tem brilho. Que isso é pra que quando você for servir o alimento, ele deslize mais fácil. E vou mostrar agora o fechamento. É só você encaixar a tampa e deslizar os dedos aqui na volta toda até o final. Ouviu esse clique? Ela tá totalmente fechada. Como eu falei aqui pra vocês, o relevo aqui da tampa serve pra que você empilhe elas. Tanto pra você guardar dentro do armário, quanto pra você levar na geladeira. E você tem uma maior segurança pra transportar. Ela não vai deslizar. Se a casa acontecer de deslizar, ela vai travar aqui nesse relevo. E agora a maior de todas, de 4,3 litros. Vou dar um foco aí também na decoração pra vocês verem. Por fora, gente, ela é toda fosca. E ela tem uma texturização. E essa texturização, ela evita os riscos também. Ela ajuda a manter ali a sua peça mais bonita por mais tempo. E uma dica muito importante é que você sempre lave as suas peças com o lado macio da esponja. Assim vocês conservam a decoração por muito mais tempo. E outro fato bem importante aí pra você usar as suas peças de maneira adequada, é você usar no lugar correto, tá? Então as sigelas moranas, elas são para servir e armazenar dentro da geladeira. Elas não podem ir no micro-ondas e nem no freezer, tá? É sempre importante usar da maneira adequada pra que as suas peças durem ainda mais. A gente já sabe que tapoer dura muito, né, gente? E se você usa da maneira adequada, ela vai se manter assim bonita por muito mais tempo. E você consegue comprar elas assim separadas no nosso site. Ou você pode comprar assim o kit todo, sempre quando vem lançamento, vem na promoção. Então aproveite que esse kit tá muito lindo pra você fazer uma mesa posta, pra você servir. E outra praticidade delas aqui, gente, é na hora de guardar. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. Você consegue encaixar assim, olha, uma dentro da outra na hora de guardar. Então ela vai otimizar bem os espaços ali no seu armário, na sua dispensa. Olha, cabe uma dentro da outra. Então você vai precisar ali do espaço de uma só. E você pode até guardar as tampas também, olha, dentro. Olha que legal. Uma dica de uso também que eu quero dar aqui pra vocês é sobre essa pequenininha aqui. Ela é bem pititica, de 200ml. E eu gosto muito de usar da seguinte maneira. Eu coloco salada nessa que é maior e coloco aqui o molinho que eu vou servir pra pessoa ali temperar a salada na hora. Então ela é muito prática pra essa finalidade. E essa daqui é muito boa assim também pra você fazer uma sobremesa individual, guardar pequenas porções que sobram na geladeira. Então eu uso bastante essa pititica. Ela parece tão pequenininha, mas ela é bem útil. Agora a outra tendência são os pratos post-me, que veio aqui na cor PB também, no vitrine 5. Então dá aí pra você trazer a modernidade aí da linha PB com eles também na mesa. Fica super bonito, tanto pra você usar nas refeições, quanto pra você servir também como bandejinha, pra você servir petiscos na mesa. Fica super bonitinho. Dá pra você usar até de apoio. Gente, aqui ó, pro saleiro e o pimenteiro, pra você colocar na mesa. Fica muito chique, muito bonitinho. Deixa eu pôr bem de pertinho pra vocês verem. Olha que lindo. Então dá pra você usar de várias maneiras. Ele tem esse formato quadradinho que eu acho super charmoso. Ele tem uma texturização aqui, que é pra evitar um pouco os riscos da faca. Apesar que quando você usa faca acaba riscando mesmo, não tem jeito, tá? Mas ele é muito, muito bonito, muito elegante. Eu vou até falar pra vocês aqui o tamanho deles, tá? Ele tem esse formato quadradinho, né? Então ele tem 20,4 centímetros, tanto de comprimento quanto de largura. E tem 2,9 centímetros de altura. Agora eu vou mostrar pra vocês o saleiro e o pimenteiro da linha PB. Gente, eu amei de paixão que eles voltaram. Já pedi o meu. Olha que lindo. Com a câmera 2 eu vou focar aí bem de pertinho pra vocês verem todos os detalhes. O saleiro, ele vem várias escritas na volta toda. Vem escrito carne, batata frita, sal marinho, refinado, pimenta, alho. Tudo que remete aí ao tempero, ao sabor, né? Muito, muito lindo. Tanto o saleiro quanto o pimenteiro de mesa. Vou até abrir aqui a tampinha pra vocês verem a parte de dentro. A tampinha, gente, ela vem com essa aberturinha aqui, que por aqui você consegue abrir, tá? Essa é a parte de dentro e do saleiro também. É só levantar aqui essa tampinha. O saleiro, ele é mais furadinho. Eles são muito chiques, muito elegantes pra você levar na mesa ali, pra você servir. E outra coisa interessante é que eles são empilháveis, tá? Então, na hora de guardar, você consegue empilhar eles. E a decoração do pimenteiro de mesa também vem aí com vários nomes de pimenta. Moída, dedo de moça, biquinha, cambuci, calabresa, malagueta, caiena. Eu sou uma apaixonada por pimenta. Escreve pra mim nos comentários se vocês também gostam. Eu gosto, acho que de tudo quanto é tipo. Gosto tanto dessas em pó, né? Quanto os molhos. Amo muito, gosto muito. Então, esse é um item também que não falta na minha mesa. Um pimenteiro. E se vocês estão gostando de conhecer as novidades, os lançamentos da linha PB, já deixa um like nesse vídeo. E agora, continuando aqui, mostrando as novidades pra você levar à mesa aí com a tendência, né? Da linha PB. A jarra Ilumina, ela veio com a mesma decoração. E eu também vou filmar bem de pertinho aí pra vocês verem. Ela veio aí com várias palavras, né? Que são sugestões mesmo pra você usar. Que vem com a palavra suco, refrescante com as frutas aí, maracujá, caju, uva, manga, morango. Vem também a hashtag aí, loucos por tapoer e a hashtag minha jarra. Ela tá muito bonita. A jarra Ilumina, ela tem o fechamento hermético e estanque. Então, você pode guardar ela assim até na horizontal, que ela não vai vazar. Pra você abrir a jarra Ilumina, basta você apertar esse botãozinho aqui e levantar a tampa. E na hora de fechar, você também aperta esse botãozinho e pressiona bem aqui a tampa, que ela fica totalmente fechada. Outra curiosidade da jarra Ilumina, que eu já até falei em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui pra vocês, é da utilidade aqui do cabo da jarra. Ele não é só pra você segurar. Ele também tem uma função, ele tem um furinho aqui, olha aqui. Esse furinho, ele serve pra você fazer aquele sorvetinho que cada região fala de uma maneira, né? Aqui onde eu moro é geladinho, que é aqueles sorvetinhos de saquinho. Agora fazem até uns gourmet assim, delicioso. Então, o que você faz? Você encaixa o saquinho aqui e por aqui você coloca o suco ali pra congelar. O legal também é que você pode fazer, congelar polpa de fruta pra você bater o suco depois. E a capacidade da jarra Ilumina é de 2 litros. E a jarra, todas as jarras da Tapo Air, né gente, elas duram uma vida. Uma dica bem interessante aqui também é você não passar esponja aqui do lado áspero. Passa sempre do lado macio pra vocês manterem a decoração dela assim bonita por muito mais tempo. Ela tem a base aqui toda brilhante. Então é legal vocês terem esse cuidado pra vocês manterem ela bonita por mais tempo. Agora com a mesma decoração, aqui o Copo Colors BB. Que também tem todas as palavras aí na volta. E tem as sugestões também aqui de uso. Vitamina, achocolatado, chá, água, suco. Então dá pra você usar ele de várias maneiras. E o que eu amo nesse copo é que ele tem tampa, gente. Então ele é muito fácil pra você transportar. A tampa dele também é hermética e estanque. Não vaza, tá? Uma dica aqui do fechamento pra vocês fecharem da maneira correta. E também tem gente que tem dificuldade ali de fechar as tampas da Tupperware, né? Então você fazendo dessa maneira ela fica mais fácil de fechar. E também ela vai vedar totalmente o copo, tá? Você nunca coloca assim em cima e aperta de qualquer maneira, tá? Você sempre encaixa a tampa. Daí você começa apertando aqui no início. E vai fazendo com os dedos, polegares, assim, a volta toda do copo, olha. Até chegar aqui na abinha. Dessa maneira ele fica totalmente vedado, totalmente fechado. Agora vamos para os lançamentos da linha de armazenamento PB. Que são as Tupper Caixas. Eu vou começar aqui pela de granola. Vou filmar bem de pertinho também pra vocês verem a decoração. Na volta toda vem escrito várias palavras como açaí, cereais, mel, café da manhã, hashtag minha granola. Uma delícia, né? Comer uma granola ali no café da manhã. E uma vantagem das Tupper Caixas é que elas mantêm a crocância e as propriedades do alimento que você conserva nela, gente. Então se você colocar sua granola aqui, ela vai ficar crocante, vai ficar saborosa. Por conta do fechamento. E outro lançamento aqui é a de polvilho. Que também as palavras que tem aqui na volta toda, a gente deu até fome. Pão de queijo, salgado, rosquinha, panqueca, sequilho, biscoito, quiche. Tudo ali que dá pra você preparar com o polvilho. Dá também pra você guardar aquela massa de tapioca. Se você comprar aquela massa de tapioca que ela já é pronta, você precisa levá-la na geladeira. Então eu quero falar isso pra vocês que a Tupper Caixas também pode ir na geladeira, tá gente? Então se você colocar um alimento que precise ir na geladeira, pode ir na geladeira. Elas só não podem ir no freezer e nem no micro-ondas, tá? Acho que eu não falei a capacidade da de polvilho é de 500 gramas. E agora a de aveia, que a capacidade é de 1,1 litro. E eu vou também filmar bem de pertinho aí com a câmera 2 toda a volta pra vocês verem a decoração. E essa daqui também eu vou demonstrar pra vocês a abertura e o fechamento, tá? A abertura da Tupper Caixa também sempre começar aqui pela aba. E essa é necessário que vocês deslizem os dedos, tá? Com o tempo ela vai ficando mais maleável, mas principalmente no início ela fica presa aqui, olha. Então se você começar a puxar muito a tampa, você vai acabar danificando. Então na hora de você abrir, você levanta a aba e desliza os dedos aqui, ó. E dessa forma você não danifica a sua tampa. E na hora do fechamento, como eu falei ali do copo colors, também fecha dessa seguinte maneira. Pressiona os polegares aqui e vai fazendo a volta toda da tampa até chegar na aba. E você percebe que sempre fica um pouquinho altinho aqui. Isso é o excesso de ar que fica dentro da peça. Então é sempre importante você tirar esse excesso de ar. Porque esse excesso de ar que faz com que os alimentos estraguem mais rápido. Então você pressiona aqui no centro e levanta a aba. Você vai ouvir o barulhinho do ar saindo. Prontinho, tá totalmente fechado. E totalmente protegido ali o seu alimento. Não vai estragar, vai durar muito mais. Agora, gente, aqui tá o segredo de um tempero sempre fresquinho, sempre saboroso. Você armazenar eles no tupper potinhos. Por quê? Se você deixa ali naquele saquinho aberto, às vezes só com um prendedor ali, ele vai acabar perdendo o aroma, perdendo o sabor dos seus temperos. E aqui, por também ter o fechamento hermético, os tupper potinhos, eles conservam o sabor e o aroma dos temperos. No vitrine 5, todos eles vieram na promoção. Então aproveita, já pega o seu kitzinho. Esse aqui é o de orégano. Eu vou filmar bem de pertinho pra vocês verem. Esse daqui é o de pimenta. Aqui na volta toda tem todos os tipos aí de pimenta também. Esse é o de canela. E esse aqui é o de colorau. Eles têm a nomenclatura aqui, frente e verso. Então isso facilita muito ali na hora de você guardar, né? Na hora de você posicionar. Sempre antes de encerrar o vídeo, agora no final eu deixo um take bem bonito, bem de pertinho de todas as peças pra vocês verem. E o engajamento, os comentários de vocês é muito importante pra nós aqui. E eu também gosto de ler, gosto de interagir, saber o que vocês estão achando. Então me fala nos comentários o que vocês acharam dos lançamentos da linha PB, da Tapoer trazer a linha PB ali nas peças de servir pra você colocar na mesa. Eu, sinceramente, gente, amei. Porque eu gosto muito da decoração PB. Então pra você poder servir com essas peças. Porque as Tupper Couch, elas são de armazenamento, né gente? Elas não são pra você levar na mesa pra você servir. E, então, essa ideia que a Tapoer trouxe a linha PB, assim, nas peças de servir, eu achei sensacional. E bem que a Tapoer podia trazer a linha Bistrô também em algumas peças de servir. O que vocês acham? Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!